Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas, pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. É, no mês de agosto agora teve um feriado, uma semana de feriado, então as lojas estavam super em liquidação, super em promoção, então eu fiz algumas comprinhas. Nós estamos também em troca de citação, então nessa época algumas peças ficam bem baratinhas, então eu vim mostrar pra vocês algumas dicas de algumas lojas que as peças foram tipo super achadas assim, então vamos lá. Eu vou começar então pela Zara. A Zara é uma loja cara, mas como eu disse no último vídeo de comprinhas, que na verdade foi o primeiro que eu fiz, tem uma outlet que fica no estado de Shigakim, chama Mitsui Outlet. E lá, tipo, tem super promoções, eu gosto muito de lá, e lá é a única Zara, pelo menos a que eu conheço, que tem uma sessão só de peças com defeito. Mas como eu fui no mês, na semana das férias do Yasumi, tava tudo em promoção e na verdade eu não sabia que tava tão barato. Então eu fui lá, a loja assim, eu acho que quase 80% da loja tava tudo por mil ienes, por milão, assim, então tipo, tava super barato. Então eu vou mostrar o que eu comprei lá. O achado da vez foi essa sandália aqui, que eu achei ela linda, ela é assim marrom e ela é meio um pink assim bem chamativo, bem neon. E eu achei ela linda. O valor dela, no real, eu não consegui ver direitinho aqui na etiqueta de baixo, mas tava em torno de 6 mil, quase 7 mil. E eu paguei mil ienes, olha. Deixa eu ver se vai focar aqui. Ó, esse valor aqui. Então ela foi um super achado, eu achei ela super bonita. As roupas também estavam super em promoção, assim, eu nunca vi a Zara tão barata. Tinha vários modelos, assim, bem bonitos. Eu peguei três pra experimentar. Um ficou muito periguete, sabe aquele que marca até a sua alma, assim, então não rola. O outro era lindo, assim, de renda, só que no corpo ficou muito feio, ficou parecendo camisola. E tinha um outro, ela muito bonita, mas o tamanho era XS, não ia servir em mim nunca. Aí o que eu achei, que eu achei bem bonitinho, assim, pra usar no dia a dia mesmo, é esse daqui, ó. Ele é floralzinho. Ele é um tom de rosa, assim, com um coral, amarelinho. E o preço real dele, olha. Eu não usei ele ainda, só com a etiqueta. Ele era 8.900... é... Ele era 8.990 e eu paguei mil ienes. Então ele é bem basiquinho. Sério, gente, eu nunca pagaria 9 mil num vestidinho desse. Ele é super básico. Ele é bem basiquinho, bem pro dia a dia, eu gostei bastante dele, por mil ienes, eu achei que compensou. A outra peça que eu vou falar agora, faz uns meses já que eu comprei, é... Fazia tempo que eu não ia na loja Shimamura, pra quem mora aqui no Japão com certeza conhece. É um lugar super baratinho, assim, tem umas coisinhas bem legais. E fazia tempo que eu não ia lá, e eu fui, dei uma passadinha, e eu comprei essa blusinha, essa batinha, ó. Ela é... aqui é azul clarinha, e aqui ela é um floral. Eu tô super floral esse ano, não sei o que tá acontecendo. E aqui atrás ela é um pouquinho aberta e tem um laço. Então ela fica bem bonitinha no corpo. Gostei bastante dela. E ela eu paguei menos de mil, acho que foi em torno de 800 a 900 ienes, assim. Que também tava na promoção. Foi antes do feriado, é. Também os sapatos, é, eu tava passeando, foi também antes das férias, do Yasumi, eu tava passeando no shopping, no Jasco, e... Tava super promoção na Chu, na Chusa, não sei como o pessoal pronuncia. E tinha um sapato que eu sempre namorei muito ele, eu sempre achei ele lindo. E no dia que eu vi na promoção, eu achei ele lá e eu comprei. Que é esse daqui, ó, ele é um rosinha. Aí eu solto o degradê, só não gostei muito dessa parte aqui, ó. Eu acho que poderia ser ao contrário esse degradê. E aqui tem esse... Essa ponteira dourada, linda. Essa aqui é a marca, pra quem não entendeu o meu pronúncio. E eu achei ele muito bonitinho. Ele também era bem carinho, eu acho que... Eu não lembro o valor normal, mas eu acho que era em torno de 3 a 4 mil ienes. E eu paguei mil ienes nele também. E eu achei ele super delicadinho, super bonitinho. Foi um achado. A peça que eu vou mostrar agora foi... Eu fui passear com meu marido, assim, pra tomar um sorvete no shopping. E tinha uma lojinha lá que sempre tem umas coisinhas legais. Só que eu nunca comprei nada lá, eu só passo pra dar uma olhada mesmo. E é um shopping que eu não frequento tanto. E no dia que a gente foi tomar sorvete, eu vi essa loja, vi que tava em promoção. E vi essa blusinha e achei ela linda. Que é essa daqui. É verde. Eu normalmente não tenho coisa, assim, muito verde. E ela tem, tipo, uma parte, assim, que põe no braço, tá vendo? É regatinha aqui embaixo. Fica regatinha, tá vendo? Aí ela cai esses dois panos aqui que você coloca o braço. E ela é linda, ela tem um detalhe na gola. Muito, muito bonito. Eu gostei bastante dela. Ela também tava em torno de 4 mil ienes. E eu paguei mil ienes. Foi super achado. E eu achei ela muito, muito bonitinha. As roupas são um pouquinho caras, assim. Mas quando tem essas promoções, assim, tem umas peças disponíveis em promoção muito, muito bonitas. Então foi isso. Bom, então agora o que eu vou falar é da loja H&M. Esse vestidinho com essa estampa étnica. E eu gostei muito dele. Ele também, eu já usei ele. Ele tava na promoção. E ele, assim, grudadinho. E chega aqui embaixo e ele é meio rodado. Então não fica marcando, sabe? Ele é bem assim pro dia a dia. Eu paguei nele 700 ienes. Eu não lembro o valor real que ele tava. Mas eu me lembro que eu paguei 700 ienes. E ele foi um achadinho. Eu gostei bastante. Esse daqui. Nessa última semana que acabou o feriado, eu fui lá também. E eu comprei essa saia aqui. Que eu me apaixonei por ela. Ela tem um zíper aqui atrás, ó. E eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela é toda, assim, bordada. E tem, tipo, uns paetês. Então ela fica bem, bem brilhosa. Eu achei ela bem bonita. E nela... Deixa eu ver se tá com o preço. Ela tava de 3.490. E eu comprei ela por 1.500. Esse aqui é o tamanho 36. Ficou bem, assim, certinho. Não ficou... O legal dela é que ela não é que ela saia as tubinhos, sabe? Normalmente quando é roupa, assim, grudada. Que marca o corpo, eu não gosto. Então ela, em cima, assim, ela fica bem justinha. Mas aqui embaixo ela é bem abertinha, sabe? Então não fica... Tudo bem. Fica bem soltinha, assim. Fica bem bonito. Uma coisa que eu comprei, não é nada, assim, de roupa. É mais um meio que um acessório. Foi esse negocinho aqui. Também lá da mesma loja. Ó. Ele, eu tô vendo que ele tem uma esponjinha aqui. E tem esses dentinhos. Ele é pra fazer o coque banana. Ó. Deixa eu ver se aparece. E eu fiquei, assim, muito empolgada quando eu vi. Eu não conhecia. Não sei se vem de outros lugares. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi uma pessoa postando no Instagram. Um negócio parecido com esse era do Hiakuen. Eu não sei se foi. Esse aqui eu paguei R$499. Então eu não sei se tem no Hiakuen, nas lojinhas, assim, mais baratas. Mas eu vou testar ele, porque eu sou apaixonada pelo coque banana. Uma vez eu vi um tutorial fazendo, sabe, com um rashi, aqueles patinhos japoneses e tal. Fazendo com eles. Eu achei super interessante, mas eu não consegui fazer. Então eu comprei esse daqui. Vou testar. Vou tentar fazer. Porque se der certo, gente, eu vou arrasar no coque banana. Vocês vão enjoar. Porque eu acho muito bonito. E vamos ver se dá certo. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Um vídeo bem rapidinho. Foram poucas coisas dos últimos meses, assim, que eu comprei. Eu vim compartilhar com vocês pra vocês verem as novidades que estão aí. As promoções que estão saindo nas lojas. Pra conhecer um pouquinho de lojas, os preços aqui do Japão também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Avalie esse vídeo positivamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E também acompanhe o blog. Um super beijo pra vocês. Obrigada por assistir. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.